O curso do Saber Direito desta semana é sobre Direito Internacional do Trabalho. Você vai aprender sobre a OIT, suas normas e convenções. Quem te ensina tudo isso é o professor de Direito Trabalhista Cláudio Santos. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá, seja muito bem-vindo ao programa Saber Direito. Eu me chamo Cláudio Santos, sou professor de Direito do Trabalho, sou advogado. Estaremos nesses próximos encontros tratando de um tema bastante importante, um tema bastante interessante para o Direito do Trabalho, que é o ramo do Direito Internacional Público, denominado Direito Internacional do Trabalho. Procuraremos, nesses cinco encontros, descer comentários sobre o Direito Internacional Público, o Direito Internacional do Trabalho, a criação da Organização Internacional do Trabalho e a sua produção normativa. Trataremos também das características principais das normas internacionais do trabalho, como elas são criadas, quais as suas características, por que elas são tão importantes para o nosso cotidiano dentro do nosso país e de todos os países que integram a Organização Internacional do Trabalho. Também cuidaremos de demonstrar o sistema de controle dessas normas internacionais do trabalho, que é feito aqui pelo Brasil e feito também pela Organização Internacional do Trabalho. E, por fim, trataremos de um tema bastante delicado, de uma declaração aprovada pela OIT em 1998, que elenca os princípios e direitos fundamentais no trabalho. É isso que trataremos a partir de agora na nossa aula. Bom, neste primeiro encontro, nós faremos a diferença entre o Direito Internacional do Trabalho e o Direito Internacional Público, propriamente dito. Porque, vejam, quando nós estamos falando da criação de um organismo internacional e da criação de normas que disciplinam as condições de trabalho no mundo inteiro, nós temos que ter um olhar sobre o Direito Internacional Público, em que medida esse Direito Internacional Público não foi suficiente para atender a todas essas demandas do mundo do trabalho e da necessidade de criação de organismo específico para legislar e controlar a aplicação dessas normas em todos os continentes do nosso planeta. Então, é disso que nós vamos cuidar, do Direito Internacional do Trabalho, como um ramo específico do Direito Internacional Público, da criação da Organização Internacional do Trabalho, que hoje, até hoje, exerce um papel importantíssimo no nosso direito laboral, e como foi a criação e o funcionamento desse organismo internacional, que é tão importante, repito, para as relações individuais e coletivas do trabalho. Pois bem, um primeiro ponto que nós temos que resgatar, e aí é o contexto histórico do surgimento da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e que está diretamente direcionada a essa divisão do Direito Internacional Público, com a criação de um ramo autônomo independente, que é o Direito Internacional do Trabalho. É bom relembrar, estamos falando da quadra histórica do século XVIII, do século XIX, com o advir da Revolução Industrial e as condições que os trabalhadores estavam submetidos naquele período. Não raro nós encontramos várias referências, não só no Direito do Trabalho, mas em toda a literatura de história, ou mesmo recentemente em vários programas, das condições a que estavam submetidos os trabalhadores durante o surgimento da Revolução Industrial e, portanto, do próprio Direito do Trabalho. Há uma vinculação estreita entre o surgimento do Direito Coletivo do Trabalho, da organização dos trabalhadores e, posteriormente, a construção de um organismo internacional que viesse a legislar sobre o Direito do Trabalho. Então, vamos, primeiro, na questão do Direito Internacional Público. Ora, o Direito Internacional Público, ele tem como principal características a existência de Estado-nação. Os Estados-nações se relacionam no mundo, no cenário internacional e, quando nós pegamos a quadra histórica do século XIX e do século XVIII, um pouquinho antes, essas relações eram bilaterais, ou seja, não havia espaço para um organismo acima dos Estados. Então, todas as relações diplomáticas, relações internacionais foram pautadas pela intersubjetividade, por ter apenas um sujeito de direito, o Estado-nação, com a sua soberania. Aqui, nós temos bem arraigado o Conselho de Soberania, que impede que o Estado ceda parte dessa soberania, ceda parte desses poderes, para que ele possa, num relacionamento, se submeter a outras regras, a não ser aquelas que ele próprio quer. Aquele, enfim, o seu parlamento, o seu governo determina e ele vai exercer, no cenário internacional, essas relações com os demais países. Então, nos primórdios, o que nós tínhamos no cenário internacional, volto a repetir, essa relação intersubjetiva de dois sujeitos, dos Estados, via de regra, as normas criadas eram normas que interessavam e eram assuntos apenas relativos a dois Estados, no máximo três Estados. Pois bem, esse cenário internacional não foi suficiente para evitar as grandes guerras. O mundo sempre viveu em conflito e sempre se buscou algum mecanismo que garantisse a paz entre esses Estados. Essas relações bilaterais, voltamos a dizer, não eram suficientes para a paz que se pretendia, a paz que se queria alcançar para a nossa humanidade. E a preocupação também de todos esses governantes, principais países do mundo, sobretudo na Europa e os Estados Unidos, com essa relação que existia. Pois isso, esse embrião, vai fazer surgir a necessidade de um organismo que viesse a organizar essas relações internacionais. Na medida em que os Estados foram se desenvolvendo, na medida em que as relações bilaterais não foram suficientes para evitar os conflitos, houve a necessidade de que mais Estados se compusessem, se relacionassem, dentro de uma perspectiva de solução dos conflitos. Como não era mais suficiente essa relação entre os Estados, surgiu aí o embrião das organizações internacionais, a Conferência Internacional. A Conferência Internacional é o embrião do surgimento dos organismos internacionais, do qual um deles nós iremos estudar a miúde profundamente, que é a Organização Internacional do Trabalho. Na medida em que esses Estados, com seus diversos interesses conflitantes, sentaram-se à mesa para negociar e tentar construir uma paz, construir algo que resolvesse aqueles conflitos, se reuniram, num primeiro momento, em uma conferência. E essa conferência servia para que essas arestas fossem aparadas e dali surgisse um instrumento, um tratado, que colocasse termo a um conflito. Pois bem, essas conferências internacionais não foram suficientes. Por quê? Porque as conferências, elas tinham um objeto específico, elas tratavam de um tema pontual e, via de regra, sempre que se necessitava de uma interpretação daquilo que foi acordado, ou então, novos fatos surgiram, havia necessidade de se fazer outra conferência para sanar aquelas controvérsias. Então, num primeiro momento, os sujeitos do direito internacional público, os sujeitos das relações internacionais, eles se compuseram por intermédio de uma conferência, produziram um instrumento por intermédio dessa conferência, e isso pautava as relações dali para adiante. É claro que isso não foi suficiente. Daí a necessidade de você ter a criação de algo perene, algo que pudesse, periodicamente, vir a ser consultado, a ser acionado, para que os estados não precisassem mais, a cada momento que tivesse uma controvérsia, se reunissem em uma conferência. Daí surge a organização internacional como um organismo perene, um organismo permanente, com o objetivo de proporcionar as relações entre os estados, aquele sujeito direito do direito internacional público, a capacidade de resolver os seus problemas em um organismo internacional. E ele surge com força, porque, de uma certa forma, os estados cedem uma parte de sua soberania para esse organismo internacional, para que eles possam agir e fazer prevalecer aquilo que foi acordado. Mas, como todos nós sabemos, as relações internacionais são compostas por estados, que detêm sua soberania, voltamos a repetir, e nem sempre essas normas foram observadas. Se tivéssemos, se tivesse sido alcançados os objetivos das primeiras organizações internacionais, certamente, muitas dessas guerras, muitas dessas tragédias humanas que nós acompanhamos diuturnamente nos noticiários nacionais e internacionais, não teriam acontecido. Portanto, ainda que existam as organizações internacionais, muito ainda precisa ser feito para que se alcance a paz. Então, esse é o embrião e, posteriormente, a concretização dos organismos internacionais, das organizações internacionais, que têm um papel importantíssimo na coordenação das relações entre os estados. Então, nós temos, na literatura, a primeira organização internacional que surge em relação a essa... A própria organização, porque, vejam, o que nós tínhamos eram problemas pontuais. A primeira organização internacional que teve foram de países de navegação no Reno, na Europa. Foi surgido, que essa organização surgiu ainda no século XIX. E, posteriormente, nós tivemos, com o final da Primeira Guerra Mundial, a criação da Sociedade das Nações. Essa, sim, essa organização internacional teve o condão, depois dos problemas que nós tivemos com a Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra sangrenta, uma guerra que envolveu vários países e que foi o embrião para o surgimento depois da Segunda Guerra Mundial. Enfim, que todos nós temos presentes os resultados dessa guerra e as consequências para a humanidade dessa Segunda Guerra Mundial. Mas, já houve a preocupação dos estados e tem um autor, José Cretela Neto, que ele coloca as organizações internacionais e divide em fases, organizações de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração. As organizações internacionais de primeira geração seriam aquelas criadas por alguns poucos estados para resolver problemas pontuais, para resolver problemas pontuais específicos, como esse caso da navegação do Reno entre a, então, Prússia e a França, que celebraram esse tratado. Posteriormente, as organizações de segunda geração foram aquelas criadas de âmbito muito mais amplo, para, compondo com vários outros estados, para atender temas específicos, como a questão postal, por exemplo. Há um organismo internacional que disciplina a distribuição de correspondências no mundo. E as organizações de terceira geração, segundo José Cretela, aquelas organizações internacionais, agora criadas, sobretudo, no bojo do pós-segunda guerra, com a criação da Organização das Nações Unidas, que é a organização internacional mais conhecida, enfim, que procura ter uma atuação universal, uma atuação para todos os países do mundo. Mas, voltemos um pouco, então, à criação da Sociedade das Nações, que já vamos passar para o tema que é da nossa aula, propriamente dita, do direito internacional do trabalho. Por que isso? Porque a Sociedade das Nações procurou consertar aquilo que havia sido causa, aquilo que havia provocado a Primeira Grande Guerra Mundial. E, com a criação da Sociedade das Nações, buscou-se, num primeiro momento, exatamente essa paz conformar aquilo que havia provocado a Primeira Guerra Mundial, para que não houvesse problemas futuros. Isso, na verdade, não se concretizou, porque os países derrotados da Primeira Guerra acabaram enfraquecidos na composição da Sociedade das Nações. E, posteriormente, os países foram se retirando, inclusive dos Estados Unidos, a, então, a Rússia, e acabou enfraquecendo essa Sociedade das Nações, que, posteriormente, com a Segunda Guerra Mundial, houve a criação da ONU, a Carta das Nações Unidas, que, enfim, uma série de legislações que foram aprovadas e que interessam também ao direito do trabalho, não só ao direito internacional do trabalho. E, agora, com esse panorama geral do direito internacional público, e, agora, nós vamos entrar no ramo específico do direito internacional do trabalho. Vamos à pergunta do nosso aluno. Gostaria de saber por que foi necessário criar um organismo internacional para disciplinar o direito do trabalho. Essa pergunta é muito interessante e importante porque ela contextualiza o que nós estamos tratando aqui, nesse primeiro momento, a título de introdução. Por que a necessidade de termos uma organização que trate especificamente do direito do trabalho? E, vejam, nós estamos falando do início do século passado, do início do século XX, e a necessidade de termos um organismo internacional legislando e disciplinando o direito do trabalho. Eu disse há pouco da relação dos Estados e a necessidade de conformação, de criação de criação de organismos para tentar solucionar e resolver o problema desses países. No campo do direito do trabalho, nós tivemos o século XVIII e o século XIX como os embriões para o surgimento do direito coletivo do trabalho e do direito individual do trabalho. Na Revolução Industrial, nós tivemos a exploração máxima de todos os trabalhadores. Não havia nenhuma distinção para a utilização da força de trabalho entre homem, mulheres e crianças. Todos trabalhavam na fábrica. Nós estávamos num momento em que fazíamos uma transição de modelo econômico, o surgimento do capitalismo por intermédio da Revolução Industrial e a transformação de uma sociedade majoritariamente rural para uma sociedade urbana com a Revolução Industrial. Essa necessidade de mão de obra provocou a exploração de homens, mulheres e crianças por parte daqueles que detinham os meios de produção. E a organização dos trabalhadores, a formação de uma consciência coletiva de que se eles não se organizassem, eles não conseguiriam melhores condições de trabalho, fez com que surgisse o sindicato, num primeiro momento, na Inglaterra, onde foi o centro da Revolução Industrial. E essas organizações, esses sindicatos, na Inglaterra, chamados de Trade Unions, eles proporcionaram um diálogo com o seu patrão, com aquele que empregava aqueles trabalhadores, e também um diálogo com o Estado. A necessidade de superação da doutrina liberal, porque, neste momento da Revolução Liberal, da Revolução Industrial, as ideias eram a ideia do indivíduo, não do coletivo. Então, proibiu-se as corporações de ofício, proibiu-se as organizações de trabalhadores, o Estado não interferia na relação entre o capital e trabalho. Nós estamos falando de um liberalismo, eu sou detentor da minha autonomia de vontade e eu posso contratar da forma que eu quiser, inclusive nas relações de trabalho. Daí porque nós tínhamos jornadas de sol a sol, independentemente do controle de jornada, onde trabalhavam a família inteira, o pai, a mãe e os filhos, para atender àquela demanda da Revolução Industrial, desse novo modelo que surgiu. E daí, com essa organização dos trabalhadores, com a criação de normas que colocaram um limite a esse poder do empregador, aquele que detinha os meios de produção e tinha a capacidade de contratar, e o mundo começava a se internacionalizar. As relações, o progresso nos meios de comunicação começaram a surgir naquele momento e houve a necessidade de que esses direitos conquistados por trabalhadores organizados, principalmente na Inglaterra, na Suíça, na Alemanha, ganhasse contorno internacional. Ou seja, a literatura especializada registra a organização internacional de trabalhadores, trabalhadores organizados em sindicatos, reunindo-se fora dos países para tentar estabelecer patamares mínimos civilizatórios para aquelas pessoas que trabalhavam. Ou seja, o direito do trabalho surge de uma forma coletiva para regulamentar relações individuais e expande, ultrapassa a relação capital e trabalho, vai para o país, esses países e esses trabalhadores desses países se organizam e buscam uma normativa que viesse a parametrizar, que viesse a dar condições de igualdade a todos os trabalhadores em vários setores. Claro, a literatura também registra que havia um interesse também dos estados e também dos empregadores em que os países adotassem normas mínimas de trabalho, até por conta da competitividade. Ora, se Suíça, Inglaterra, Alemanha, França dispunham de normas que protegiam, de uma certa forma, os trabalhadores, isso afetava a produção. Logo, a necessidade de que essas normas também se espraiassem, também se expandissem para os demais países, para que todos tivessem as mesmas condições. Mas, voltando à pergunta, por que, então, a necessidade de surgimento de uma organização internacional do trabalho? Quais as condições? Essas condições da Revolução Industrial. E, com o término da Primeira Guerra Mundial, quando da criação da Sociedade das Nações, esta organização de trabalhadores, juntamente com seus países, provocou a necessidade de se incluir na Liga das Nações, na Sociedade das Nações, um capítulo específico para o direito do trabalho. Ou seja, essa organização internacional, que surge no Primeiro Pós-Guerra, teve a preocupação com o direito do trabalho, mais especificamente com a internacionalização das normas de direito do trabalho. E isso se concretizou com a criação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Ela foi criada, por intermédio da Sociedade das Nações, com o objetivo de legislar sobre o direito do trabalho. Este é o objetivo. Isso adveio da organização, dos trabalhadores, de estados preocupados com essa temática e a necessidade de se estabelecer um freio, um freio a essa contratação desenfreada, sem observância de nenhum direito ou quase nenhum direito para os trabalhadores. Este foi o principal fundamento para que nós tivéssemos a criação da Organização Internacional do Trabalho e que está funcionando até hoje e muito bem com a sua legislação. Nós falávamos do direito internacional público, falávamos dentro do direito internacional público do surgimento das organizações internacionais, do seu porquê que elas surgiram no cenário internacional e fizemos um corte para tratarmos especificamente da Organização Internacional do Trabalho que, por intermédio de sua atividade legislativa, permite que nós tenhamos no direito internacional público um ramo específico do direito internacional do trabalho para que haja um tratamento específico, porque há especificidades no direito internacional do trabalho que diferem um pouco do direito internacional público. E essa diferenciação deve-se basicamente à criação da Organização Internacional do Trabalho. Então, ela surge como um anexo do Pacto das Nações, da Sociedade das Nações, que foi criada e ela tem, nesse seu primeiro momento, a competência para legislar sobre direito do trabalho, para disciplinar o mundo do trabalho com um olhar internacional, mas levando em consideração as características desse ramo específico do direito internacional, no caso, do direito internacional do trabalho. Mas, como se compõe, então, a Organização Internacional do Trabalho? Quando ela é criada, lá em 1919, como o anexo 13 da Carta das Nações, do Pacto das Nações, que criou a Sociedade das Nações. E ela foi criada e ela possui três órgãos básicos, que estão desde a sua criação e que permanecem até hoje. A Conferência Internacional do Trabalho, o Conselho de Administração e a Secretaria Internacional do Trabalho. Essa é a estrutura da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Uma conferência internacional, que é a sua Assembleia Geral. É onde todos os seus integrantes participam. Ela acontece uma vez por ano, no mês de junho. Todo ano tem a Conferência Internacional do Trabalho. E é uma Assembleia Geral em que todos os seus integrantes participam. Todos os seus integrantes têm direito a voz e voto nessa conferência. É o órgão principal da OIT. É o órgão que aprova as normas internacionais do trabalho, que estudaremos mais adiante na produção normativa da OIT. Então, essa conferência reúne-se anualmente e aprova a normativa internacional e ela é composta por todos os integrantes. Além disso, nós temos o Conselho de Administração, que é o órgão que administra a OIT. O órgão executivo é que cuida da pauta da conferência e que exerce uma função política, como não poderia deixar de ser. Esse Conselho de Administração é composto pelos principais países, os 20 principais países de economia desenvolvidos aqui no nosso, enfim, no mundo. Esses países integram o Conselho de Administração e sempre há um revezamento de outros países para integrar também a administração da OIT. Geralmente, com mandatos de dois anos que esses países ocupam esse órgão da OIT. E, por fim, nós temos a Secretaria Internacional, que é o órgão que são os funcionários permanentes da OIT que subsidiam toda essa atividade da Organização Internacional. Ela tem sede em Genebra, na Suíça, hoje, atualmente, e, posteriormente, nós vamos ver que ela se tornou um órgão específico da ONU, que cuida do direito internacional do trabalho. Vamos à pergunta, mais uma pergunta de um aluno. Queria saber por que a estrutura institucional da OIT diferencia-se das demais organizações internacionais? Pois bem, esse de fato, ou essa de fato, é uma característica muito interessante e importante da Organização Internacional do Trabalho. Como dissemos há pouco, a Organização dos Trabalhadores, por intermédio de suas associações, de suas entidades sindicais, teve um papel importante para a criação da OIT, a preocupação com uma normativa internacional. Essa preocupação fez com que, na criação da OIT, fosse assegurada a participação de trabalhadores e de empregadores. Ou seja, quando nós falávamos da composição dos países que integram a OIT, nós estamos falando, e aí a pertinência da pergunta, de uma sistemática de participação diferenciada dos demais organismos internacionais. Por quê? Porque cada país possui quatro delegados na Organização Internacional do Trabalho. O Brasil, o Brasil tem dois representantes do Estado brasileiro, do governo brasileiro, que são designados pelo Presidente da República para integrar a OIT representando o Brasil, e mais, um representante de trabalhador e um representante de empregador. E essa é a principal característica da OIT, que a difere das demais. Mas, tanto o trabalhador quanto o empregador têm direito a voz e voto na Conferência Internacional do Trabalho. Ou seja, a estrutura da OIT é uma estrutura tripartite. Ela reflete o mundo do trabalho no interior dos Estados, no interior dos países. Ou seja, o governo, o Estado, que é detentor do poder de legislar, da legislação, enfim, que trata do direito do trabalho, mais trabalhadores organizados e empregadores organizados. Todos esses sujeitos participam da produção normativa da OIT, integram a Conferência Internacional do Trabalho e têm direito a voz e voto. Repito, mais uma vez. Então, essa característica diferencia a OIT dos demais organismos internacionais, porque ela permite a participação daqueles sujeitos protagonistas das relações de trabalho, capital e trabalho, empregador e trabalhador, por intermédio de suas organizações sindicais. Aqui no caso do Brasil, as confederações patronais indicam um representante, a cada dois anos há uma alternância com as principais confederações patronais no nosso país. E no caso das entidades sindicais de trabalhadores, as principais centrais sindicais, as principais centrais sindicais indicam esses representantes junto à OIT, representantes dos trabalhadores na delegação do Brasil, que vai, enfim, discutir toda a normativa na OIT. Então, no caso do Brasil, isso é conferido às confederações patronais e às centrais sindicais que indicam esses representantes para compor a delegação brasileira. E essa é uma característica que está na gênese da Organização Internacional do Trabalho, lá em 1919. Com a Segunda Guerra Mundial, é claro que a produção normativa se paralisou, mas, com o término da Segunda Grande Guerra, nós tivemos a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas. Esse organismo internacional, enfim, que possui praticamente todos os países, pertencem à ONU. e a Declaração da Filadélfia, de 1944, ela reafirmou os princípios que foram criados, que constituíram a criação, melhor dizendo, constituíram a criação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, e essa nova conformação da OIT com a Declaração de Filadélfia fez com que a OIT integrasse a ONU como um organismo especializado. Assim como temos a FAO na questão da alimentação, a Unesco na questão da educação, temos a OIT, um organismo internacional que cuida do direito do trabalho. Então, foi também aprovada na criação da ONU a Constituição da OIT. A Constituição da OIT, claro, que estava presente também em 1919, ela foi reafirmada na Declaração de Filadélfia e na criação da ONU. Então, hoje, a OIT é um organismo especializado da ONU. E vejam, ela é anterior à própria ONU, ela é anterior à própria ONU e já tem uma vasta produção normativa desde então. E, nesse caso específico, por fazer parte da Organização das Nações Unidas, claro, ela vai seguir toda a normativa, vai compor a sua estrutura, mas não deixou de ter a sua autonomia. Ela permanece com a sua autonomia em direito do trabalho, veremos mais à frente essa questão da composição desse organismo internacional. Tá certo? Então, vamos à outra pergunta de um aluno. Vamos à outra pergunta. Gostaria de saber se a OIT tem competência apenas para aprovar normas do direito do trabalho. Essa é uma questão interessante e que dialoga com essa nossa última afirmação da incorporação da OIT ao Sistema ONU, a Organização das Nações Unidas. Por quê? Porque, nos primórdios, quando do surgimento da Organização Internacional do Trabalho, a preocupação era criar um organismo que legislasse de uma forma abrangente para todos os países sobre direito do trabalho. Nós olhamos o século XVIII e o século XIX, não queremos mais que isso aconteça, queremos a intervenção do Estado na relação de trabalho, porque nós temos uma parte que é mais fraca, no caso, o trabalhador, portanto, o Estado precisa vir e proteger esta pessoa que, nessa relação, é a mais fraca. daquele que detém o meio de produção e aquele que oferece a sua força de trabalho, esse que oferece é a parte mais fraca dessa relação. E um parênteses, hoje, essa hipossuficiência, essa proteção, também foi estendido para o direito contratual, no caso, estamos falando do direito consumidor no Brasil. Hoje, o consumidor tem uma relação diferenciada com aquele que está oferecendo o serviço, aquele que está prestando o serviço, aquele que está oferecendo um bem. Então, o direito vem e protege esta parte mais fraca, que é o consumidor. A mesma coisa no direito do trabalho. Nós falamos há pouco, e isso é de conhecimento geral, das condições que nós tínhamos na Revolução Industrial e da relação contratual liberal que não permitia a intervenção nessa relação. Não. Final do século XIX e início do século XX, intervenção do Estado. O Estado começa a legislar, começa a pôr freio, começa a regulamentar esta relação entre capital e trabalho, partindo do pressuposto que existe uma parte mais fraca, que é o trabalhador. Então, isso fez surgir a normativa do trabalho, isso fez surgir a normativa internacional do trabalho e que pautou a produção legislativa da OIT durante as cinco primeiras décadas do século passado, do século XX. Mas, com a declaração da Filadélfia, com a incorporação da OIT ao sistema ONU, nós tivemos, e aí respondendo a pergunta, a ampliação da competência legislativa, se é que podemos falar assim, da Organização Internacional do Trabalho. Ela passou a legislar também sobre seguridade social, passou a se preocupar não só com o direito do trabalho, mas com a proteção social desse trabalhador, dessas pessoas que alienam a sua força de trabalho. E lá na Constituição da OIT, é bom também fazer esse parênteses, há uma frase emblemática e que serve de inspiração para todos nós. O trabalho não é uma mercadoria. Eu não posso utilizar o trabalho como uma mercadoria. A força de trabalho não é uma mercadoria. Portanto, não há que se falar mais em relações análogas à escravidão, não podemos falar de pessoas sendo vendidas, não. O trabalho, já se dizia lá em 1919, não é uma mercadoria. E isso vai ensejar a proteção desses trabalhadores. Então, voltando mais uma vez à pergunta, nós temos, a partir de 1945, a ampliação da competência da OIT para que ela possa legislar sobre direito previdenciário, sobre direito social, além de continuar legislando sobre direito do trabalho. Está certo? Então, respondendo à pergunta, a partir de agora, nós temos novas normas que tratam de outros direitos que não direito individual ou direito coletivo do trabalho. Vamos, então, retomar um aspecto que tratamos há pouco da composição da organização da OIT. Nós falávamos que nós temos a Conferência Internacional do Trabalho, o Conselho de Administração e a parte da Repartição Internacional do Trabalho, como é chamada no âmbito da OIT. Como falávamos da Assembleia Geral, da Conferência Internacional do Trabalho, todos os países têm assento. Todos os 189 países que integram hoje a OIT têm assento nessa Conferência Internacional, que é um órgão máximo da OIT e que vai legislar sobre direito do trabalho e, como vimos agora há pouco, também sobre seguridade social, sobre previdência social, que é um tema que a OIT também legisla e tem convenção aprovada nesse sentido. Ela tem essa reunião anual, ela se reúne por três semanas em Genebra, onde todos os delegados vão dos países. Há possibilidade de observadores, ou seja, muitos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, organizações de classe, Associação Nacional do Ministério Público do Trabalho, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, a Magistratura Trabalhista, os advogados trabalhistas, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, também estão credenciadas na OIT para acompanhar as conferências que acontecem todo mês de junho, durante três semanas, lá em Genebra. É claro que essa participação dá direito apenas a voz, no caso dessas entidades associativas, não dá direito a voto. O voto, voltamos a repetir, serão dos quatro delegados de cada país, dois representantes dos governos e dois representantes de trabalhador e de empregador dentro daquela sistemática que nós falamos. E, além de produzir normas, a Conferência Nacional do Trabalho também tem a competência para apreciar o relatório do diretor-geral da Organização Nacional do Trabalho. Então, todo ano, o diretor-geral faz um relatório contextualizando o direito do trabalho no mundo, o que está sendo feito para que os trabalhadores tenham melhores condições de trabalho e para que possam os países e as empresas também se desenvolverem dentro desse patamar mínimo civilizatório de normas trabalhistas. Então, são várias as atividades, discussão, durante a Conferência Internacional do Trabalho. Essa Conferência Internacional do Trabalho, ela é apoiada, ela tem o suporte do Conselho de Administração. Como nós falávamos, esse Conselho de Administração, ele é composto por países, alguns países, aqueles de economia mais desenvolvida, nesse caso, e esses representantes também de trabalhadores e de empregadores. Nós temos nessa composição 28 representantes de governos, 14 representantes de trabalhadores e 14 representantes de empregadores, dos diversos países. Não necessariamente o representante do Estado brasileiro vai ter representação da entidade sindical brasileira, mas sempre mantém esse tripartismo, esse equilíbrio entre representante dos Estados e representantes dos trabalhadores e dos empregadores e trabalhadores. Então, desses 28 integrantes do Conselho de Administração, 10, as 10 maiores economias, têm assento permanente. Os demais, como eu me referi no início, fazem o sistema de rodismo de mandato por dois anos e eles acabam se revezando, estão sempre na administração, sempre a oportunidade que o país esteja no Conselho de Administração, tratando da definição de políticas da própria organização, enfim, administrando esta organização. Os representantes de empregadores e trabalhadores são eleitos trienalmente, então a organização de trabalhadores e de empregadores se organiza e elegem esses representantes para integrar esse Conselho de Administração. E é importante citar também, para que tenhamos a dimensão da OIT, que esse Conselho de Administração é composto de comissões, algumas comissões que tratam de temas específicos. Quais são essas comissões do Conselho de Administração? Comissão de Programa, Orçamento e Administração, Comissão de Programas de Atividades Práticas, Comissão de Organismos Internacionais, Comissão de Rateio de Contribuições, Comissões de Regulamento de Aplicação de Convenções e Recomendações, Comitê de Liberdade Sindical, Comitê sobre Discriminação e Comissão sobre Empresas Multinacionais. Como vimos, essas comissões extremamente técnicas, extremamente com assuntos relacionados à administração, à própria organização da OIT. Então, como se trata de um órgão diretivo, um órgão executivo, ela se vale dessas comissões para que possa, então, atingir o seu mistério, conseguir alcançar a sua finalidade, que está descrita na Constituição da OIT. e, enfim, que pauta toda essa sua atividade. E, por fim, a Repartição Internacional do Trabalho, que assessora esse Conselho de Administração. E há uma eleição, claro, para o diretor-geral, ele que vai comandar a Organização Internacional do Trabalho. Esse diretor, ele tem a prerrogativa de representar esse organismo internacional nos demais fóruns perante os outros organismos internacionais e de fazer a interlocução da OIT junto com os estados, junto com os países, enfim, com todas essas comissões. É um organismo, volto a repetir, muito importante e, como veremos, que tem uma produção muito peculiar e uma produção que, às vezes, é pouco utilizada no nosso ordenamento jurídico interno. Por quê? Porque há um desconhecimento, às vezes, dessas convenções, desse direito internacional do trabalho e da própria produtividade normativa da Organização Internacional do Trabalho, da OIT. Então, como há esse desconhecimento, às vezes, a gente não usa muito essas convenções que veremos mais na frente, estão internalizadas e são normas no nosso ordenamento jurídico. Então, começamos o nosso curso de hoje tratando do direito internacional público e a sua subdivisão em direito internacional do trabalho. Cuidamos de ver a criação da Organização Internacional do Trabalho, aquela organização que tem, a partir de 1945, a competência para legislar sobre o direito do trabalho, sobre o direito previdenciário, sobre o direito da Seguridade Social. Nós verificamos que a gênese da criação dessa organização foi a necessidade de proteger os trabalhadores, a parte mais fraca na relação de trabalho. E verificamos também que essa proteção, que é fruto da produção normativa da OIT, possui uma característica específica, qual seja o tripartismo. Trabalhador, empregador, tem direito a voz e voto na OIT. Ele vai tratar, ele vai poder decidir, deliberar sobre as normas que vigerão para todo o mundo, no que diz respeito ao direito do trabalho. E é uma organização que permite essa oxigenação, porque leva-se à realidade de cada país, não só pelo representante do Estado, que tem seus interesses, enfim, na condução de determinado processo, inclusive na questão do direito do trabalho, no tratamento que dá para os trabalhadores em seu território, mas os trabalhadores e empregadores que levam para a organização, que oxigenam a OIT com suas realidades. E isso permite que nós tenhamos a possibilidade de produzir normas que tenham um alcance universal, patamares mínimos que digam respeito a cada um dos países, a cada um dos trabalhadores, dentro dessa relação de emprego, enfim, que existem dentro dos países. Essa importante organização está estruturada dessa forma, ou seja, com a participação de trabalhadores, empregadores e dos países, e produz a sua legislação. É importante conhecer essa estrutura e termos a noção de que as normas produzidas pela OIT, por esse organismo histórico, que tem toda uma contextualização de luta, de organização de trabalhadores, de governadores preocupados com as melhores condições de trabalho para toda a população do mundo, é preciso ter em mente que essa organização tem uma produção normativa muito rica e ela orienta vários países, porque ela legisla de A a Z, do Azerbaijão até o Zimbábue, passando para os Estados Unidos, por Brasil, por China, enfim, por todos os emergentes, e se busca, se busca no interior desses países, aplicar essas normas que são aprovadas por estados, trabalhadores e empregadores. Essa foi a principal função, esse foi o principal motivo da criação de um organismo que pudesse dar condições mínimas de normas para que as pessoas pudessem desenvolver as suas atividades num ambiente saudável, num ambiente seguro, num ambiente com respeito às normas, para que a pessoa trabalhe com satisfação para que ela produza riqueza para o seu país, atendendo a esses patamares mínimos civilizatórios. Vamos, então, encerrar essa aula tratando desses temas, do direito nacional do trabalho e da criação da organização internacional. Eu me chamo Cláudio Santos, sou professor de direito do trabalho e continuaremos a tratar desse tema nas próximas aulas. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br